Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal da Ramos Info na área de novo. O nosso canal pessoal sempre ligado nas melhores dicas de tecnologia trazendo para vocês de primeira mão. Ao longo desses meses todos nós temos passado muitos vídeos sobre tela azul, sobre reparo de inelicilização, sobre restauração do sistema, restaurar o PC, um bocado de funções que ele deixa lá para a gente poder recuperar o nosso Windows. Agora o Windows 11 pessoal está trazendo uma nova tela, não vai ser mais a tela azul. Agora está trazendo a tela preta, essa tela de travamento. E a gente vai começar depois agora, quando começar a vingar esse Windows 11, vão começar a trazer muitos vídeos para vocês sobre essa tela preta. Que é assim que começar a aparecer os problemas nessa tela preta, a gente vai estar informando de primeira mão para vocês. Vamos para a tela do PC pessoal, para falar um pouquinho sobre essas telas aí. Tela azul, tela verde e tela preta. Vamos para a tela do PC. Essa tela aqui pessoal, em tela, essa tela azul da morte, é uma velha conhecida de quem usa o Windows 10. Essa tela que avisa que é uma falha grave, que acontece no PC, e ela exige uma inelicilização do sistema para que você possa recuperar o seu Windows. Essa pessoal, não é a primeira vez que a Microsoft troca de cor desse erro. Era a tela azul. Já tivemos também a tela verde, para quem usava aquelas versões do Windows Insider, né? Ela mostrava aí, mas não vingou essa tela verde. Agora pessoal, o Windows 11 está trazendo para a gente aí essa tela preta. O Windows 11, essa tela preta, ela vai vir com QR Code aqui por baixo, tá? Essa função aqui, para ajudar você a entender o que acontece com o seu computador. Essas telas aqui pessoal, eles ficam variando de cor. Pelo que eu lembro até o momento, foi essa tela da morte azul, a tela verde e a tela preta. Mas, assim, informa o Microsoft, que nessa tela preta vai ter erro. Sim, claro que tem. Tudo tem falha. Mas eles estão corrigindo ao máximo para que não tenha tantas falhas como tivemos aí, né? No Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Vamos pensar nas coisas boas, que a interface do Windows 11, pessoal, está muito bonita. Ele traz um novo menu iniciar, cantos arredondados. Ele traz ajustes de visual do explorador de arquivo, novos app show de bola. Eu estou muito usando esse Windows 11 para teste. E além, pessoal, de suporte app para o sistema Android. Ok? Então, o nosso canal trouxe para vocês essa notícia aí de primeira mão. Para vocês sempre estar ligados junto com a gente em tudo o que acontece no mundo da tecnologia. O nosso canal fica por aqui, pessoal. Dicas, perguntas, dúvidas, sugestões, tudo o que for que passar pela sua mente aí, só joga no comentário. Que nosso canal estamos junto com vocês. Um forte abraço e até amanhã. Fui, tchau, pessoal.